Música Hoje houve mudanças de comando na polícia militar do Amazonas durante a solenidade O governador do estado mais uma vez cometeu irregularidades eleitorais ao prometer promoções para mais 1.700 PMs A mudança no comando da polícia militar é fruto da nova política de segurança criada a partir da consultoria do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani O comando da corporação passou para o coronel José Cláudio Nonato da Silva, que prometeu estar nas ruas Só coloquei o uniforme de gabinete para passagem de comando, meu uniforme mesmo é um uniforme operacional E aí a gente tem que trabalhar com planejamento, planejamento estratégico, vai ser apresentado esse planejamento ao senhor governador E nós vamos trabalhar sempre na questão do planejamento nas operações, então muitas das vezes a nossa tropa fica um pouco desorientada Então sem planejamento nós vamos chegar em lugar nenhum A troca de comando foi acompanhada pelo governador do estado Em seu discurso à tropa, Amazonino Mendes enalteceu as promoções que deu aos policiais militares enquanto foi governador E ainda fez novas promessas E estamos nos preparando para fazermos mais cerca de 1.700 Seriam 7.700 promoções num contingente de 9 mil membros Em coletivo, Amazonino confirmou a promessa da promoção Vai ter mais 1.700 promoções Nós já promovemos 600 e agora temos que promover mais 1.700 Para esse especialista em direito eleitoral, Amazonino Mendes não poderia ter feito esse tipo de promessa Uma vez que é candidato à reeleição Os agentes públicos em período de campanha eleitoral Têm certas vedações que não podem fazer o uso promocional da sua pessoa Principalmente em período eleitoral Desta forma, qualquer conduta que for caracterizada, vedada na legislação Será apurada pelo comitê e enviada ao Ministério Público Federal O advogado, que é membro do comitê que fiscaliza a prática de Caixa 2 e corrupção na política Diz que o caso será levado à justiça eleitoral A nossa produção entrou em contato com uma das juízas da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral E ela informou que só deve se pronunciar depois da denúncia ser protocolada formalmente no TRE O prefeito de Manaus decretou situação de emergência por causa da falta de segurança aqui na capital E diz que pretende pedir apoio a instituições e órgãos federais Só este ano foram registradas mais de 2 mil ocorrências em unidades públicas municipais A maioria assaltos As imagens mostram a ação de bandidos armados na UBS do Zumbi, Zona Leste de Manaus Eles rendem pacientes e funcionários e levam os pertences Nesse dia eu não consegui dormir, né? Eu vendo aquela arma assim na minha frente todo o tempo E fiquei assim muito subsaltada Até hoje quando eu venho pra cá eu venho assim com medo Hoje esta outra senhora que também trabalha na UBS foi assaltada O carro dela foi arrombado e os bandidos levaram objetos de valor Eu tô arrasada, eu nem quero mais vir pra cá trabalhar Eu não aguento mais, isso é arrombado todo dia De janeiro até as primeiras semanas do mês de setembro Já foram registradas pelo menos 2 mil ocorrências Em unidades de saúde, educação e assistência social A prefeitura decreta a situação de emergência Nós vamos através do decreto coligir dados, relatórios semanais e mensais Enviá-los às autoridades, sobretudo do Ministério Público E aqui eu me refiro ao Ministério Público Estadual e Federal Para que nós possamos, através das forças de Estado Adotar medidas que possam coibir essa situação lamentável de insegurança A que está sendo submetida a população de Manaus Com as ações de vandalismo, as unidades públicas contabilizam prejuízos materiais E ainda tem que parar as atividades O mundo precisa saber que tipo de governo que nós temos aqui Que tipo de ditadura está sendo imposta ao povo de Manaus Uma ditadura que mistura a incapacidade do governo do Estado Com a ação desses grupos criminosos Foi aberta hoje em Manaus a feira da Fundação Amazonas Sustentável No Parque 10, que comercializa dois peixes nobres aqui do Amazonas O tambaqui e o pirarucu Os pescados vêm de comunidades do interior do Estado E são vendidos a preços abaixo dos de mercado Confira Hoje foi o primeiro dia de feira E estava bem movimentada Teve gente que saiu com sacolas cheias Quem foi? Comprou peixe com valores bem baixos Do que são vendidos nas feiras tradicionais da cidade Tinha tambaqui de vários tamanhos E vários cortes de pirarucu Hoje é o primeiro dia de feira Nós vamos ter até amanhã Pirarucu para vender E tambaqui também A gente delimitou uma certa quantidade para trabalhar hoje Nós beneficiamos ontem 40 pirarucus E uma média de 500 kg de tambaqui Essas ações buscam estimular o crescimento E o controle dos estoques de pirarucu Nos lagos das unidades de conservação Além de estimular diretamente o desenvolvimento sustentável do interior Os pescadores que são principais atores dessa atividade Não eram valorizados por isso Então a Fundação Amazona Sustentável As bolsas florestas faz um apoio De fazer com que esses pescadores consigam chegar até a capital E vender eles para esse peixe deles A feira do pirarucu e do tambaqui também vai ser realizada neste fim de semana Na sede da Fundação Amazona Sustentável No bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus Mas quem for, precisa ficar atento aos horários Senão vai ficar como o Cícero Que hoje não conseguiu comprar nenhum peixe Eu cheguei agora, tenho que pegar um senha para amanhã A feira começa a funcionar a partir das 7 da manhã Amanhã tem mais, seu Cícero O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui Mas você pode acompanhar também a nossa programação No portal Em Tempo, na nossa página do Facebook e no Youtube Amanhã tem Jornal em Tempo ao vivo Com a Márcia Lasmar Um ótimo fim de semana para você A gente se encontra na segunda, viu? Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri